Panelas Red Silver, você quer saber se realmente é bom ou não gruda? Se vai valer a pena o investimento? Presta atenção aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre as Red Silver pra você saber se vale a pena, se funciona, se é bom, se tem realmente qualidade. Aqui no primeiro momento eu vou deixar um alerta importantíssimo pra você não cair em seu lado da internet. Presta atenção, gente. As Red Silver originais, gente, não podem ser comercializadas. Existe Shopee, Magazine Luiza, OLX, Mercado Livre. Tá? A única forma de você adquirir as suas originais é pelo site oficial do fabricante. Vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, fixado no meu comentário pra que você tenha, gente, recebimento das originais na sua casa. Não correndo risco de esplanar por aí dados pessoais, bancários, links aleatórios. E, gente, também acabando perdendo dinheiro, tá? Feito esse alerta, tá aqui abaixo, o site oficial das Red Silver, tá? Das panelas originais pra que você faça a aquisição das suas, com segurança, suporte, garantia, tudo direitinho. Feito esse alerta, vamos seguimento ao vídeo que eu vou explicar tudo sobre as Red Silver. Tá? Eu que vivia constantemente comprando panela, aí perdi a aderência em pouquíssimo tempo. Ficava lá indo na loja, gastava dinheirinho comprando outra panela. E aí eu não entendia por que que as minhas acabavam, né? A aderência, eu acabava tendo que usar óleo. Aí o óleo é prejudicial pra saúde. Cada vez tava lá eu entupindo a comida de manteiga pra não grudar nada. Não conseguia fazer um ovo que não grudasse nada nas minhas panelas, né? E aí acaba que prejudica a saúde. A gente acaba gastando mais e mais vezes o dinheiro, porque a gente toda hora tá comprando panelas novas. E a Red Silver tem uma tecnologia no Brasil, gente, que só ela tem. Realmente é antiaderente. E ela não gruda após mesmo muito tempo de uso. E aí a gente acaba não tendo que usar óleo, manteiga, nada em excesso. Ela também não solta substâncias tóxicas, que são, gente, prejudiciais pra saúde. Algumas panelas liberam químicas, que fazem, né, com que a gente tenha mais incidência de câncer, prejuízos pra saúde. Então as Red Silver são livres dessas composições. Ela é indicada por todos os médicos, nutricionistas, vai em qualquer fogão, inclusive fogão de indução. E a tecnologia antiaderente de todas as Red Silver, tá? De todas as panelas, gente, é a tecnologia mais potente do mundo. Não tem panelas melhores do que ela no mundo todo. Elas possuem, gente, três camadas antiaderentes, gente. Padrão qualidade internacional. Já nas demais, que aí eu fui entender, tá? Que a gente compra aí toda hora nas lojas, né, nas magazines. Gente, só tem de uma a duas aderências, né, camadas. Então por isso que rapidamente ela perde aderência às tradicionais que tem aí no mercado e a gente toda hora fica comprando novas. E essas três que as Red Silver têm, gente, não acaba, tá? Porque tem três que daqui a pouco vai acabar, só com um prazo maior, não. Elas são antiaderentes, gente, a longo prazo. Não gruda mesmo, mesmo depois de muito tempo de uso. Gente, o design é totalmente sofisticado. Tem três camadas de antiaderência. Possui duas linhas cromadas na parte externa. A cor vermelha é tradicional da marca. E o cabo, gente, é emborrachado e não aquece durante o uso. E a higienização é simples, tá? Você só vai lavar com sabonete neutro, passando a esponja suavemente, tá limpinha, sem força, sem ficar esfregando, botando produto químico, nada disso. E elas podem ser lavadas também em máquina de lavar. Gente, as originais contam com 30 dias de garantia, pode usar sem preocupação. Achou, né, que não é pra você, que eu duvido muito. Você tem esse suporte, garantia tudo direitinho. E aí, adquirindo as panelas, você também recebe, gente, e-book, tá? Com receitas de frigideira, receitas gostosas, saudáveis e rápidas, pra você fazer em 15 minutos. É, gente, tudo online, tá? Você recebe no seu e-mail assim que você faz o cadastro. Eu espero ter te ajudado. Se você utiliza alguma Red Silver, se você não tem a coleção completa, mas utiliza alguma, deixa pra mim aqui o seu relato com relação às panelas, o que mudou na sua vida, né, saúde, bem-estar. A gente não se preocupar mais. Você tá colocando um monte de óleo, você tá daqui a pouco tendo que comprar outra panela. Me conta aqui a sua experiência com a Red Silver, pra poder a gente ajudar as pessoas com as informações que eu trouxe. Também depoimento de vocês. Espero ter te ajudado. Fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.